Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom gente, hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo daquela série que vocês não comentaram se queriam mais, mas eu trouxe porque eu acho muito legal Que é eu arrumando meu estojo com uma cor só E dessa vez, como vocês já viram aí no título e na capa, vai ser com a cor azul Que eu decidi comigo mesma que essa é a azul, porque é uma cor que eu tenho bastante material E acho que vai ser legal pra vocês verem arrumando meu estojo com a cor azul Se você não conhece minha amiga Bia Soares, já fez um vídeo assim, inclusive me inspirei nela E na Mariana Colley, mas né, é nela mais fácil de ver meus vídeos E me inspirei nela pra trazer essa série aqui pro canal Ela já fez, inclusive, um vídeo que é organizando o estojo dela com a cor azul Eu fui a produção, inclusive, inclusive, inclusive Então, vai lá ver se você gosta desse tipo de vídeo Se você não gosta, vai lá também pra acompanhar o canal dela Que ela tem menos seguidor que eu, mas o canal dela é de muito, muito boa qualidade Ela que me incentivou a tudo que eu tenho hoje, entendeu? Então vai lá no canal dela, o canal dela vai estar aqui na descrição, beleza? E também confere a playlist que eu fiz com esses vídeos de eu organizando o meu estojo, beleza? Vai estar aqui embaixo na descrição também Que vai estar com o vídeo que eu organizei meu estojo de salva cor verde Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostaram da ideia, deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal Pra gente chegar logo a 150 inscritos, a 200 E obrigado pelo 130 novamente Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no meu canal E compartilha com seus amigos também Me segue no TikTok, vai estar aparecendo aqui na tela, beleza? Eu não sei que canto que é Eu acho que é nesse canto aqui Ou é lá, tá? Eu não sei, mas vai estar aparecendo o meu arroba do TikTok aí Então é isso, agora sim, bora pro vídeo Bom gente, então vamos lá Vocês nem conseguem ver minhas mãozinhas direito Mas vou mostrar aqui os materiais que eu separei pra vocês Bom, aqui eu tenho alguns lápis de cor Eu nem sabia que eu tinha tido lápis de cor assim, mas né, tudo bem Aqui eu tenho essas canetas aqui que são as Grip Fine Pen da Faber-Castell Elas também tem a pontinha 04, tipo Estabilo, né? Caneta hidrográfica São muito parecidas com as da Estabilo Nos meus esterilogues bem antigões Eu falava delas, eu acho elas muito boas Indico bastante Pra quem... Porque elas são bem mais baratas que Estabilo, né? Então pra quem não tem a condição de comprar Estabilos Compre essas daqui que são muito, muito boas Com a qualidade igual A Faber arrasa nos produtos, né? E agora faz pouco tempo Eu acho que eles criaram uns kitzinhos com 12, 10 cores Então tá até mais fácil de achar isso daqui Bom, continuando aí em canetas Nesse potinho aqui Eu tenho várias canetas aleatórias Eu tenho o Cis Spiro De várias cores, né? De várias cores não De vários tons Eu tenho azul escuro, azul claro Tem essa caneta aqui que na verdade ela é preta Com pontinha agulha Olha só Mas o corpo dela é azul Então a gente considera Tá bom, galera? Tenho Estabilo também Ponte 88 E Pen 68 E eu tenho três canetinhas aqui da Faber Da bicolor da Faber Mas como vocês sabem Elas são bicolor Ou seja, elas tem outra cor Aqui do outro lado Mas a gente releva A gente pensa só nessas três cores aqui de cima Porque se for pra ser a cor igual A gente não tem, entendeu? Daí a gente releva, tá bom? Também estão nos potinhos azul Porque, né? É isso daí Bom, aqui eu tenho esse marca-texto Da Staedtler Tem o review dele aqui no canal Vai lá procurar Porque eu não vou deixar na descrição Porque esse não é muito link Pra deixar na descrição Mas só tem esse daqui mesmo E da Estabilo Só tem o Swing Cool Não tem o Boss, né? Tem esse correditivo aqui também Tem caneta em gel Da Uniball Signy Da Pilot PopLol Tem aqui brush 4 da Koi E 4 da New Pen Aqui tá o marca-texto Swing Cool Da Estabilo Tem uma lapiseira E um lápis E aqui atrás do estojo Tem Sharp Essas três aqui Essa aqui é quase preta Mas é azul, tá, gente? Então é isso daí E tem aqui 4 brush pens aleatórias Que não sejam aquelas ali Que eu tenho mais Que é da Koi Daniel Pen Tem essa daqui da Sysgraph Tem essa pontinha aqui, ó Cadê? Aqui Que é uma pontinha menorzinha Tem essa daqui da Sys Dual Brush Que não é a mesma coisa, tá, gente? Essa daqui tem a ponta bem maior E tem ponta canetinha do outro lado Tem essa daqui da Bismarck É a brush metálica Inclusive no canal da minha amiga da Bia Que tá aqui na descrição O link do canal dela Ela fez uma resenha dessas brushes aqui E das outras brushes da Bismarck Que ela tem Vai lá ver, inclusive Tá bem legal E tem essa daqui Que é a Brush Super Soft da Fabia Que também tem review aqui no canal Procura aí no canal Na playlist de review Que você vai achar, tá bom? Talvez eu deixe a playlist de review Aqui embaixo na descrição E o estojo é esse daqui Sem pés da Kipling Como sempre Porque eu não tenho 300 estojos Pra gente organizar, entendeu? Daí vai ser sempre esse daqui O estojo da Kipling Sem pés comunzão Então, bora lá organizar o estojo E quantas coisas mais que cada uma tem? Daí o pé eu tenho 8 9, 10, 11, 12 O que eu faço? Eu vou pular uma aqui e uma aqui E eu vou deixar espaço no meio Daí eu vou botar as duas xixas ali O que eu vou fazer? Eu pulo um de cada lado E deixo espaço no meio E daí acho que vai ficar bem Porque tem que ficar bonitinho, né? Mas Não tem que ficar tão bonito assim Que a gente não tem que fazer coisa assim, entendeu? Mas é isso aí Seguimos Seguimos a vida Deixa eu deixar assim Só que fica muito feio Não sei Acho que fica legal Não vai ficar tão feio, não A gente viu que tem o pé Que as pastel Elas estão diferentes das normais As normais Elas estão com gosto de pé no espírito O pastel é gosto de aquarel Pra lhe dar uma bonita Mas vai ser Ah, não vou dormir não Ok Aqui eu vou botar o nibalzinho Aqui eu vou colocar mais o resto todo Deixa eu ver Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 3, 9 A gente tá meia Vou botar o apelicone Pode ver O apelicone Ok Deixa aqui Então cuidado Esse é tranquilo Esse daqui Esse daqui Esse é roxo Não vou botar aqui Ele é roxo Não vou botar o azul, né? Aqui Ah, acho que vai ficar legal Não vai ficar com o meu Ah Aqui Gente, eu estou muito gostos de mané De fazer peito de squeeze Que caia na modinha Eu vixiei Eu vou fazer não Sempre squeeze o amador de teto Tengo o vivo Eu não fui não escrito Se eu estou com os dano todo dia Posso coer o antes Eu não sei para o antes Mas eu vixiei Eu não sei para o antes Eu não sei para o antes Eu só posso ter squeeze o amador de teto Com isso que eu vou fazer Uma vez que eu vou fazer Com isso Com isso Com isso Eu não sei Que eu vou fazer Que eu vou fazer 3, 4, 5 Vou botar Se vai te ropar Então Então, é isso aí, eu tô com uma coisa adoração que não tem mais o que falar se os cachetes que forem no vídeo, então a gente fica maluco, igual uma brisa. Mas é isso aí, seguimos. Me serve no digital, por favor, eu tô com 50 seguidores, não é? Aqui eu tenho 30 anos. Então, dá uma excelente digital que me apoia a nós, por favor. Oi, meu Deus do céu. Aqui. E aqui. Ai, não, hein. Aqui. É, ficou mais ou menos que o beijo, estava a mesma queda dentro, todos os gostar são pretos. Mas não tem respeito, ficou assim. Agora aqui tem uma coisa de outra, né? Vou botar aqui. Eu vou botar assim mesmo, fazer o quê? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. O do verde ficou mais cheio. Tem as coisas daqui, eu esqueci. Meu Deus, eu sou muito retardada mental, né? Pelo amor de Deus, eu sou muito retardada. Eu vou mudar, eu vou tirar os lápis de cor daqui. Não, não sei o que eu faço, pera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem o outro, desce, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Daí dá. Um, dois, três, quatro. Gente, endoidei agora. Eu vou tirar as coisas tudo. Eu vou tirar as coisas tudo aqui. Daí, eu vou tirar aqui. Eu vou botar os cabelos aqui. Os cabelos eu não vou botar, não. Vou deixar aqui assim. Daí, os lápis de cor eu vou botar aqui. Os lápis de cor eu vou botar aqui. Vou deixar uma cabeça pra separar. Eu vou botar os lápis de cor eu vou botar aqui. Vou botar a minha chave aqui também. Vou colocar a minha chave aqui também. Lápideira, caneta preta. Hum, eu vou botar o lápis junto com os lápis de cor. E a caneta preta aqui junto. Hum, vou botar os canetas aqui. Azul escuro, azul escuro, azul escuro, azul escuro. Azul escuro, azul claro, azul claro. Azul azul claro. Gente, me socorre. Azul claro. Azul escuro, acho que eu não gostei não. Mas é muito indecível. Não consigo saber ver como é indecível. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três ali também. Mágico. Eu não vou botar PM8, 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 e vou lá. Não quero botar o aqui, vou botar PM8 sim. Não vejo como a minha decisão é muito forte. Eu nem sou indecível não. Tem que chamar de indecível pra errado. Uhum. Tá aqui. Muito errado. Vou botar essa aqui. E essa aqui. Olha aqui, exemplar. Não, vai dizer. Vai dizer. Me diz que não tá uma boa história. Vai dizer. Mas não vou. Gente, sinceramente. Depois de tudo que vocês me viram passar. De esquecer do negócio que tinha no meu coiso. Eu gostei. Sinceramente, eu gostei. Achei que ficou muito, muito legal. Então, vou mostrar aí pra vocês o resultado. Agora as iluminação ficou boa, né? Uhum. Tá. Vou mostrar aí pra vocês o resultado. Em três, dois, um e... Tcharam. Olha só. Vai dizer. Vai dizer se não ficou bom isso daqui. Ai, eu gostei. Eu gostei bastante. Então, aqui eu coloquei esses espiros. Tem azul escuro, tem azul claro. Mesmo elas parecendo ser tudo igual. Tem as estabilos também. E azul de bolsinha. Daí aqui eu coloquei Koi e New Pen. Brush Pen, né? Daí eu pulei um elástico pra separar também. Porque elas são bem gordinhas. E coloquei as Grip Fine Pen. E essa caneta preta aqui. E aqui não dá pra arrumar muito, né gente? Porque não tem coisa que encaixe. Mas eu coloquei os lápis de cor e o lápis de escrever. O marca texto da Stedler. As Sharp. Aqui em cima o corretivo. Aqui o Swing Cool e a lapiseira. E aqui as outras canetas. Que é a canetinha. Essas grafias. Brush Pens aleatórias. A pele de poplol. E, sério. Eu gostei, viu? E o que vocês acharam? Comenta aí nos comentários. Porque não tem como comentar em outro lugar, né? Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Vocês querem que eu continue com esses vídeos? Vocês sabem que mesmo que vocês não queiram, eu vou continuar, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha. E também não se esquece de me seguir no TikTok. O arroba vai estar aparecendo aqui. Eu acho que é aqui. Que aparece o arroba do meu TikTok. Mas é isso. Me segue lá. Compartilha o vídeo com seus amigos. Um beijo. E tchau. Até os próximos vídeos. Tchau.